Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos rezar o nosso terço, tendo como intenção principal aquela que se destina a esta hora do terço, reparação por todos os pecados que se cometem no mundo inteiro. Confiemos também a Nossa Senhora neste mês missionário, todos aqueles que têm por missão anunciar a Palavra de Deus. Lembremos ainda todas as intenções confiadas a este santuário e uma intenção particular que me foi pedida na hora antes de o vir para aqui, para que Nossa Senhora a todos ajude e conceda as graças que cada um mais precisam. E rezemos ainda pelas nossas próprias intenções. Meditemos os mistérios dolorosos. No primeiro mistério contemplemos a agonia de Jesus nos Jardim das Oliveiras. Jesus saiu e então foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos seguiram também com ele. Quando chegou ao local, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alcançamos nós, para a glória e a vossa, a glória e a glória e a glória. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita às suas vozes entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita é o fruto bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita é o fruto é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, homem de Deus, oirai, oirai, oirai por nós, oirai, oirai, oirai por nós. No segundo mistério, contemplemos a flagelação de Jesus. Pilatos disse ao povo, que é de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos, seja crucificado. Pilatos insistiu, que mal fez ele, mas eles gritavam cada vez com mais força, seja crucificado. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, oirai por nós pecadores, oirai por nós pecadores, Ave Maria, Mãe de Deus, oirai por nós pecadores, oirai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, Concebida Santa, rogai por nós que recorremos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A vossos pés estamos nós, hoje clamando em alta voz. Oh Maria, oh Mãe de Deus, orai, orai, orai por nós. Orai, orai, orai por nós. No terceiro mistério contemplemos Jesus croado de espinhos. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte junto dele. Dispiram-no, envolveram-no num manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça, bem como uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve, oh Rei dos judeus! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Salmo e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Glória ao Pai, 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 ao Pai A caminho do Calvário Quando o iam conduzindo Lançaram a mão de um certo Simão de Sirene Que voltava do campo E carregaram-no com a cruz Para a levar atrás de Jesus Seguiram-no uma grande massa de povo E umas mulheres que se lamentavam e choravam por ele Jesus voltou-se para elas e disse-lhes Filhas de Jerusalém Não choreis por mim Chorei antes por vós mesmas E pelos vossos filhos Pai Nosso O pão nosso cada dia nos dai-os Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Convosto Bendita a sua esposa e presidência Bendita a sua esposa e presidência Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Bendita a sua esposa e presidência Bendita a sua esposa e presidência Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Bendita a sua esposa e presidência Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Lives Bendita a sua esposa e presidência Bendita a sua esposa e presidência Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A vossos pés estamos nós hoje reclamando em alta voz amém. Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai, rogai por nós. Rogai, rogai, rogai por nós. No quinto mistério, contemplemos a agonia e morte de Jesus na cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus. Por volta da hora sexta, as trevas cobriram toda a terra até a hora nona, até a hora nona, por o sol se haver eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou, dando um grande grito. Pai, nas tuas mãos, entregue-me o Espírito. Dito isto, expirou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Foi a vida de Deus, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus. Pai, nas tuas mãos, que é a vida de Deus.